Tá em meio debaixo de chuva hoje, chove Yeah, oh, essa dona quer fuder com a minha vida Yeah, oh, essa bunda me deixou sem saída Oh, oh, meu tapa na raba e ela perde mais Yeah, yeah, perde um pouco mais Porra, respetão, porra, brotão, porra Vamos que vamo, quem começa, já tirei, quem começa? Pede pra virar o som um pouquinho pro lado de cá Pessoal que tá aqui na tendia não tá escutando direito Eu tô foda, eu tô foda, como que vai ser esse junto? É, eu, é, eu É, 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 é o Oroz, o Oroz, mano Yeah, família, gera a mão pra cima Salvador começa Quem quer me matar, minha pôr, grita Zague Vai, puxa o grito, vai, vai Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Ei, 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 ei Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Mata ele, porra Juntamente com o meu trio na batalha Eu vou rimando aqui com meus amigos Sabe aquela música, lá balão Ela nunca fez tanto sentido Tá eu no meu trio, tá eu o Orochi Juntamente com o Douglasim Pode avisar, hoje é dia de assalto E eu vou roubar todo o hype pra mim Demorou, vacilão Só que aí tu esquece que tu cai numa ilusão Só um fator Fraco de resposta e ataque Você tem dois chifres Um tate e o outro zaque Tá ligado, meu parceiro, se liga Que minha rima é cabulosa Falou que o chifre é tatezaque Me diz quando que tu comeu a famosa Tá ligado, vai te levar o pistário Espeita, vagabundo Porra, pique de celebridade Pode ir pra meu mano Escuta, né tio Você comeu, ela deu pra outra O boca de pelo mais famoso do Brasil Tá ligado, é isso que eu falo E todo mundo já entendeu Você rouba o hype pra você Porque você não trabalha e vai fazer o seu Com certeza, meu mano Só que você não passa de um neném É melhor o cara comer a gostosa famosa Do que não comer ninguém Então, deixa eu falar pra vocês Porque eu sou do tempo do racional e sem bléu Não vai deixar o seu frisalho na mão Na mão de um cara pálida de topete em gel Ah, de topete em gel Pode pá, que eu vou ser cruel Rapaziada, vamos cobrar o dia Pra ele devolver o nacional do Coel Ele não comeu o mais famoso, isso é fato Sabe por quê? Mulher pra nós é gente Mulher não é comida no prato Tá ligado, vai me mano Oh, meu mano Sem segredo Tá ligado, vou rimando Oh, meu mano Sem segredo Como que ele não come ninguém Todo dia tá comendo os cinco dedos Você tá tirando Sem maldade Oh, camarada Você foi esplanado Isso é inveja Você fala da mina Porque você é um viado encubado Você tá ligado que eu cheguei e rir, mano Você não entende na capela Mano, você tá puxando putaria Cadê o Salvador, representante da favela? Não bagulho, eu vou te dizer Calma na rima, vem bolada Que na próxima rodada eu respondo você Tá ligado, mano Meu flow já saiu da vitrine Claro que ele vai falar putaria Ideologia, sexo e crime Favela é isso, meu mano Tu sabe Essa é a minha tropa E eu fecho com 15 Ele devolve o nacional do Coel E eu te devolvo a coça de 2015 O que é que eu falo agora? Arrola, gente Segura o B.O Ei, pode pra que eu seguro Esse B.O, cê sabe, pivete Vou cobrar o Salvador Que perdeu pra mim e chorou na internet Tá ligado? Então eu te falo Olha só, se burrar sim Hoje era pra ser só revanche Só que infelizmente eu causo seu fim Só que eu não rimo no trap Irmão, mas tem um pra CD Aqui tem dois nacionais Deu e um pro Coel Ainda sobra um pra você Então vai tirando o cara É isso, o irmão não tem rixa Ele falou que menina Uma comida no prato Assim falou a salsicha Demorou Bem inovadora a rima Fechou Ele falou de nacional Só que eu sou Brasília Não ganho sozinho É claro que tá sobrando um Eu esqueci de cobrar também um Do Marinho Eu, Orochi Eu fui te cobrar no tanque Verso Museu Mas tu viu o Johnny apanhando E em vez de ficar lá Você correu Barulho pro primeiro round Família Galera É com vocês Vamos lá Barulho pro Salvador Orochi 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 Alves, BMO e Kraukens Orochi 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 Quem terminou começa certo O trio aí dos meninos Vai começar certo Joga a mão pra cima geral 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 coloca pro alto Émos É nosso começo Antes começa Quer que eu volto Eu volto Eeeeeeeeeh uuuuuu Eeeeeee Nada é assim Ela aceitou e gostou Eii ? ACEITOU e gostou Eiii S pasar e gostou Yish Sentou e gostou Sentou e gostou Eiii S Frauen Se Hidden and Good Eiii Chega com a minha cham dating Joga a mão없a e vem E三 U것도 Está na Bicay E world Ito Demorou, demorou. Esse é o final é baixo, hein? Ah, é verdade. Eles começam, eles começam. A gente terminou. Demorou. Demorou. Vem geral! Uou, 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 uou. Aí, ó, máximo respeito o Orochi, tá ligado? Não deixo pra depois. A batalha é de trio, problema de casal resolve lá fora, seis dois, tá ligado? É isso que eu falo. Não, repara que eu digo agora. Cadê suas rimas na hora? Tá igual o Mike que só decora. Uou, sumiu no Mike, sumiu no Mike. Vamo lá. Ei, 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 ei. Eu não quero falar nada desse Krog. Irmão, você é só um pastel. Você tá falando pros caras resolvem lá fora. E problema de trio vocês resolvem no motel. Então vai te lutar. Você tá achando que você é bom, mas não é. Irmão, você subiu aqui, mas só que nada vai te parecer. Nem a sua fé. Ei, vocês querem brotar? Nessa eu não me atrapalho. Primeiro round rimando com Mike baixo. Depois dizem que isso não é uma faça do caralho. Mas calma, chego já rimando. Sabendo é meu mano? Faço o ataque Chase Breeze. Ei, quer resolver essa porra? O terceiro round resolve 2015. Microfone baixo, mas equipamento não é sujeito homem. Nós cresceu na pista vendo os relíquias rimando na roda sem ter microfone. Pega a visão BMO. Tá ligado você papá loló. É meu senhor Rocha que representa a atividade passando a visão para o menor. Os caras só citar água de salsicha gritando com o nome do chegado. Se o Rocha tivesse água até a cintura vocês dois já tinha morrido afogado. Tá de sacanagem? Por que não ganha na ideia? Vocês fizeram eles juntarem pra falar merda pra essa plateia? Porque o freestyle é arte. Dia e noite, noite e dia. Não importa se é gastação ou se é ideologia. Sabe por que vendo o oraxi rimando qualquer um contagia? É porque o mano subiu na vida e tá com dinheiro, mas veio da periferia. Vai ver ela venceu o caralho. Ele venceu, mas você não, então relaxa e pega a visão. Deixa eu perguntar, tá ligado então? Responde Lucão, sabe que eu sigo pesado agora? Vou segurando e mando um like. Foi chupar o pau do Lucão pra ele te pôr no trio do hype? Você quer um abraço? Que nada irmão, agora é a sua hora de mofar. Você falando de Joel e Marinho, a bola dos dois tá parecendo um sofá. E você tá repetindo a mesma frase igual frase de salsicha você é. Só um otário e com você eu nem tenho rixa... Olha só Jim, você falando isso fica triste de verdade. Parece que o tempo passou e quando ele passou você perdeu qualidade. Pelo amor, o bagulho que é verdadeiro. Se você quer uma ideia reta, filho, a gente resolve isso no terceiro. Olha aí, respeita vagabundo. Não vou resolver no terceiro, tapa na sua cara no segundo. Tá ligado que eu levou no freestyle. MC Orochi se juntou com a Tati Zak. Disse que nós falo merda. B.M.O. Alves e Crouch. B.M.O. Alves e Crouch. Não, não. É nem no pé. Acabado. Disse que cê fala merda. Demorou, demorou. B.M.O. Alves e Crouch. Melhor que você falou. Chegou bem bolado, mano. Cê já tá ligado que eu cheguei mandando no instrumental? Aí rapaziada, alguém já ouviu alguma batalha do Jim que ele não fala ganhei dois nacional? Não? Na sua boca. Antes dele ganhei ele tava rimando um S&K1. O croque tá reclamando de hype. Parece que o jogo virou. Sem maldade. Cê tá ligado? Ô meu camarada, eu não tolero. Vamos rimar no terceiro. Não, batalha é errado. Essa daqui foi dois a zero. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá família. Barulho pra rimar de Alves, B.M.O. e Crouch. Salvador, Orochi e Douglas. Salvador, Orochi e Douglas de próxima fase. Palmas aí pros meninos, mano. Tudo começou em um freestyle. Eu brinquei no local. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões. Hoje eu rimo pra milhões... Ya. Uh... Essa, essa...